Olá, eu sou o professor André Tenório e estamos aqui para mais um Politizei. Quero continuar falando com você, candidato. Quero dizer para você que as pessoas espalham por aí que fazer o bem, fazer o certo não dá voto. Mentira. Essa é mais uma ferramenta do consenso canalha, que quer levar você para o buraco e a cidade, o estado, o país, que você administrar, que você legislar junto com você. Fazer o bem, fazer o certo sempre vai dar voto. Precisa ser divulgado. Você precisa mostrar os seus feitos. Você precisa ter uma boa equipe para poder divulgar aquilo que você faz. Então, nada de dar emprego pelo emprego. Nada de dar emprego para ajudar a pessoa apenas. Precisa ajudar e a pessoa se ajuda ajudando você. Faça uma boa equipe, forma uma boa equipe para a pessoa, para a equipe, divulgar os seus atos, os seus bons atos, as suas boas ações. E isso pode lhe garantir uma reeleição. Não é se vender, não é fazer o errado. O certo sempre vai dar voto. É só você saber divulgar. O certo sempre vai dar voto.